Olá, salve, salve! Está entrando no ar, ao vivo pelo Sinal Digital da TV, mais um Estação Cultura. E no programa de hoje vamos conversar com o artista David Secon sobre a experiência de dois meses na França. Também vamos falar sobre o projeto Caetano Brass, com o músico Renato Batista e também com Edu Martins. E o Rafael Herê faz a música do Estação Cultura ao vivo desta terça-feira. Calma, calma, foi só para dizer que você estava aqui. Eu sou ansioso, eu sou ansioso. Não sei, controle essa ansiedade, por favor. E o David Secon, está aqui do meu lado, ele esteve na França por dois meses, participando de residência artística no Centro Intermondes. Ele ganhou a bolsa como vencedor da segunda edição do prêmio Aliança Francesa de Arte Contemporânea. Eu converso agora com o David sobre essa experiência, que também já vai gerar mais uma exposição dentro da história do prêmio também, né, David? Seja bem-vindo à Estação Cultura. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. É isso aí, então. Na verdade, a segunda exposição que vem dessa experiência do intercâmbio que eu fiz na França, vai abrir junto com a abertura do terceiro prêmio da Aliança Francesa em julho desse ano. Bom, sendo que as inscrições para o terceiro prêmio já estão abertas e seguem abertas até o dia 19 de maio. Deixa eu dar uma confirmada se é realmente isso aí. Sim, até o dia 19 de maio lá pelo site da Aliança Francesa. Bom, e as pessoas, os artistas, estão concorrendo a disputar para participar da experiência da qual tu está vindo para relatar. Hoje à tarde tem um encontro para falar um pouco sobre essa experiência de residência artística na França, né? Isso, vai ser hoje à tarde, às 18h30, na Binacoteca Rubemberta, ali na Duque de Caxias, em que eu vou falar um pouco sobre essa experiência de imersão que eu tive durante esses dois meses e meio de residência, em que eu me foquei no meu trabalho artístico. E, como resultado, eu tive essa exposição em janeiro de 2019, no Centro Intermundo, com os trabalhos que eu desenvolvi durante essa experiência, que também foi minha primeira ida para a Europa, meu primeiro contato com Paris, com Berlim, com a arte europeia. Então, tudo isso transformou a minha poética também. Pois é, a tua poética é bem estética e trabalha com vários segmentos diferentes, com vários suportes artísticos diferentes, mas perpassando sempre algumas questões que são bem lineares e importantes para ti, né? Lineares que eu digo assim, linhas que passam, perpassam por todas essas questões. Qual dessas, podemos dizer assim, desse suporte que tu acabou trabalhando um pouquinho mais? Porque realmente tu trabalha com muita coisa ao mesmo tempo, né? Sim, na verdade eu crio uma ponte e, na verdade, o que eu uso é os suportes como meio artístico para comunicar essas questões que me são pertinentes. Por exemplo, as questões de gênero, as questões que também perpassam o meu corpo, a minha autobiografia e como a gente, talvez, performe nossas existências tanto no meio real, na vida real, quanto no meio virtual. E essa exposição no Centro Intermundo teve um pouco a ver com isso, com essa relação entre gênero, o ambiente da internet, o cyberspaço, nossas construções virtuais de identidade e as experiências pessoais que eu passei durante essa residência. Bom, isso já vem, como a gente está falando, né? Já vem no teu trabalho aparecendo de várias formas diferentes, em vários suportes, desde a fotografia, dessas cyber intervenções que acabou sendo o que tu acabou optando por trabalhar um pouquinho mais. E essa exposição, que é resultado desse momento de imersão também, que vai estar em julho aqui em Porto Alegre, traz que materiais, que obras, que trabalho tu faz nessa linha, mas a partir de que obra? Algumas obras que estão na França vão retornar e vão estar compondo essa exposição, e alguns outros trabalhos estão sendo realizados a partir dessa transformação também da minha poética, porque vivenciar toda essa experiência de dois meses, que para mim foi muito inédita, porque eu nunca tinha saído do país, também transforma a nossa produção, a nossa forma de trabalhar com as visualidades, a nossa percepção artística. Então, tudo isso vai estar sendo trabalhado nessa exposição em julho, e os trabalhos ainda não estão concluídos, então pode surgir trabalhos em fotografia, pode surgir trabalhos em cerâmica, em vídeo, vamos ver o que vai acontecer. E vários suportes que tu vem trabalhando há bastante tempo. Então, a oportunidade de conversar com o Davi hoje, a partir das 18h30, lá na Pinacoteca Rubemberta, para quem não sabe, Pinacoteca Rubemberta está, já faz uns dois anos, lá na Rua Duque de Caxias, 973, e como eu falei, as inscrições para o prêmio, para a terceira edição do prêmio Aliança Francesa de Arte Contemporânea, podem ser feitas até o dia 19, o edital está disponível lá no site aliançafrancesaportoalegre.com.br ou afpoa.com.br. Obrigado, Davi, pela tua presença aí, parabéns aí, e aguardamos pela exposição, quem sabe, a gente conversa novamente sobre ela logo a gente, certo? Com certeza, muito obrigado. Bom, agora sim, hoje o cantor e compositor e instrumentista Rafael Herê, junto com a Michele Cavalcante e o Johan Alex de Souza, faz show na Terreira da Tribo, e ele mostra agora para nós um pouco do que pode ser conferido hoje à noite, dentro da programação da campanha Terreira da Tribo, eu apoio agora sim, Herê, por favor, contigo. Tranquilo, respiro fundo. Tranquilo, respiro fundo. É um milão, vaião, é um milão, vaião Essa mistura é uma milonga no entreveiro com o baião É um milão, vaião, é um milão, vaião Essa mistura é uma milonga De entreveiro com o baião Pegue uma milonga E mistura é uma milonga no entreveiro com o baião É um milão, vaião, é um milão, vaião Essa mistura é uma milonga no entreveiro com o baião É um milão, vaião, é um milão, vaião Essa mistura é uma milonga De entreveiro com o baião Pegue uma milonga no entreveiro com o baião Pegue essa milonga, vem assim, meu irmão Você vai vestir a confusão Pegue essa milonga do sul E mistura é uma milonga no entreveiro com o baião É um milão, vaião, é um milão, vaião Essa mistura é uma milonga no entreveiro com o baião É um milão, vaião, é um milão, vaião Essa mistura é uma milonga no entreveiro com o baião É um milão, vaião, é um milão, vaião Essa mistura é uma milonga De entreveiro com o baião Muito bem, seu Rafael Eri, agora a gente conversa no segundo bloco, tu aguarda aí, calma, controla a ansiedade. A gente segue falando sobre música, porque um grupo de músicos gaúchos decidiu explorar a obra do Caetano Veloso no espectro musical, assim, no aspecto musical do som. Bom, no espectro instrumental, na realidade, surgiu assim o Caetano Brass, que tem show de lançamento no dia 17 de abril. Converso agora com o Renato Batista, idealizador do projeto, e com o Edu Martins, contrabaixista e arranjador do grupo. Bom, na realidade, vai ser uma estreia, mas já andaram por aí, tocando em alguns lugares, né? Renatinho, por favor, como é que foi a ideia desse projeto aí? Tu já tem trabalhado com música, música instrumental e também em outras bandas por aí, mas fazer justamente o Caetano Veloso instrumental. Bom, a ideia partiu da inquietação natural, né? De nós músicos sempre inventando alguma coisa, projetos novos pra sair da zona de conforto. A escolha pelo Caetano foi uma escolha mais emocional e pessoal, porque como Caetano, né, grande da música brasileira, a gente também poderia ter optado por Gil, por Bethany e outros grandes, outros tantos, né? Mas o Caetano me acompanhou, assim, com 50 anos de carreira em vários momentos da minha vida, né? Momentos de descoberta, momentos de amor, momentos de raiva também, de revolta e tal. Então, foi uma escolha muito mais emocional e também querendo trazer o protagonismo dos instrumentos de sopro dentro do projeto, né? Por isso a questão do Bress no nome também. Bom, e aí em termos de arranjo também tem essas possibilidades, pensando no sopro como destaque, que aí também tem essa possibilidade super sensorial ao público que remete sempre a letras, das harmonias das letras, dos vocais, né? Que o sopro também consegue reproduzir de uma certa forma, mas também é uma grande banda também, né, Edu? Sim, a gente tem uma formação com seis metais e com trio, mas a gente procura distribuir até... Tem muita coisa que sobra pro trio também, né? Acho que tá bem distribuído, assim. A gente coloca os metais como protagonista, como o Renato falou, até porque eles têm bastante força, bastante potência, né, bastante emissão e, de vez por outra, a gente distribui esse protagonismo ali com contrabaixo, às vezes com piano e, às vezes, também dentro dos metais. Pô, e tem bateria também, então tem a questão rítmica também tá presente ali pra levar como a gente tá falando aqui da questão sensorial, né? Como tu falou, a escolha é emotiva, então também essa escolha pessoal e emotiva de escolher o Caetano, além de todas as questões musicais e a representatividade que o Caetano tem como compositor dentro do Brasil, da América Latina e do mundo, também tem essa questão da sensação que as músicas transmitem, né? E isso também tá na ideia do grupo também, né? É, isso foi algo que a gente vem há um ano já trabalhando, maturando esse trabalho, né? Através dos arranjos do Edu, que logo que o Edu... Eu fiz o convite do Edu pro Edu participar do projeto e tal, O Edu prontamente se prontificou a tocar e a escrever. O projeto tomou uma outra proporção e a gente, nós mesmos, estamos muito surpresos a cada arranjo que a gente ensaia, que o Edu coloca na roda, a gente, pô, aqui, né? Quanta riqueza, né? Em termos de conceito musical, a gente tá conseguindo... Claro que a gente vem desenvolvendo esse trabalho ainda, mas a gente tá conseguindo colocar, passar pra um público em geral, que a ideia é a gente conseguir somar os públicos, né? Que são apreciadores do Caetano Veloso, com um público que é um público mais segmentado, um nicho menor, que é da música instrumental brasileira. E tem uma questão de, podemos dizer assim, de possibilidades, que é também esses músicos, esse time que forma esse grupo, é um time que tá aí rodando pela cidade, não só nos conjuntos, não só nos grandes grupos acompanhando músicos aí, seja do reggae, vou aproveitar e cumprimentar o Renato, a figura do Renato aqui pelos 30 anos da Produto Nacional, que há pouco tempo cumprimentou uma das grandes bandas de reggae do Brasil aqui, mas também acompanhando outros grandes músicos, também em conjuntos de câmera. Então, tem muitas possibilidades, por causa do know-how de cada um dos músicos que tá ali também, né, Edu? Sim, 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 exatamente. Tem uma experiência, uma estrada. Esse projeto, como todo projeto instrumental, tem uma coisa muito interessante, que é a provocação pra imaginação, né? Pra você criar uma narrativa sua da história. Porque a questão fundamental da música instrumental é o quanto ela te dá de liberdade pra você experimentar. Por isso que é interessante essa experiência, pra quem gosta do Caetano, ir ali no teatro assistir o espetáculo, porque ele vai ter uma experiência um pouco diferente, porque ele não vai escutar letra, né? Não vai haver essa provocação direta através de uma letra, mas ele vai ver um espaço se abrir muito grande, e essa aventura espacial, assim, que ele tem diante de uma obra que ele conhece, mas que tá ali, ausente da letra, abre pra uma imaginação, pra uma outra experiência que é muito interessante, que é uma viagem muito interessante. Principalmente quando você conhece, a música sabe a letra, mas você não escuta a letra ali, né? Você ouve toda uma provocação pra uma viagem e pro movimento constante, assim. Essa é a coisa, essa é a magia da música instrumental, né? Ampliar a sensação a partir das músicas do Caetano, que já estão no universo, no imaginário do grande público. Então, essa grande banda formada aí pelo Renato Batista, pelo Jorginho do Tropete, pelo Carlos Malmo, pelo Ginter Juder, o Tito Paraguaçu, Alex Cabeleira, o Edu Martins, o Luiz Mauro Filho e o Marquinhos Feu, ou seja, o pessoal que conhece música instrumental aqui na cidade sabe de quem eu tô falando. E o show de lançamento do Caetano Bress é no dia 17 de abril, a partir das 8h30, no Teatro Renascença, no Centro Municipal de Cultura, na Avenida Érico Veríssimo, número 307. Obrigado pela presença de você, certo? Parabéns pelo trabalho. A gente agradece o espaço, TVE, FM Cultura, lembrar que a gente tem nossos ingressos antecipados no site Simpla, agradecer também a nossa equipe, a figura da Ângela que tá fazendo nossa produção aí, e a gente é parceiro de longa data, né? Não vamos nem falar aqui pra não ficar chato. Certo, pessoal, satisfação e até a próxima. Obrigado. Bom, a gente vai pra um rápido intervalo e rapidinho a gente volta com a Estação Cultura dessa terça-feira com mais música com o Rafael Herê. Estação Cultura Estação Cultura dessa terça-feira está de volta. Dos quadrinhos para as telas, o cartunista Adão Iturrus Garay faz sua primeira exposição individual no Brasil. Station to Station traz objetos e pinturas com inspiração nas artes gráficas e no humor característico de Adão. A mostra marca um novo momento da carreira em outras formas de linguagem, sem esquecer sua origem nos quadrinhos. Projetor, tabuleiro, sacola. Objetos e telas são usados para criar outra linguagem, mas sem fugir das referências. Adão é bastante conhecido pelos quadrinhos com humor irreverente, especialmente por Aline e Roque Hudson. Ambos ganharam versões para as telas. Atualmente o artista vive na Argentina, onde faz de uma garagem seu ateliê. A primeira exposição, há dois anos, foi realizada a convite da Embaixada Brasileira em Bruxelas, na Bélgica. As novas criações são resultado de um trabalho iniciado há cerca de três anos. O que eu vejo que posso aproveitar para pintar ou fazer algum objeto, eu vou pegando, sabe? Desde uma luva que eu passo na ferragem e vejo que acho legal, eu compro e, enfim, qualquer coisa eu posso transformar em um objeto ou até pintar por cima, né? Aqui, a pintura está sobre pedaços de um lençol com os quadrinhos de Snoopy. Em outros trabalhos, personagens de animação ressignificados. Nas telas, bastante cor no cenário urbano ou ícones da história da arte em outros universos. De estação em estação, artista e obra se reinventam. O nome da exposição é Station to Station, que é o título de uma música do David Bowie, que era uma coisa de colocar assim, como se eu estivesse indo de uma estação à outra, né? E eu sou um pouco assim, eu sou uma espécie de estrangeiro, eu sempre fui de cidadão em cidade, né? Como de uma estação para outra estação. Enfim, eu estou trabalhando em outras dimensões agora também. Station to Station fica no Museu do Trabalho, no Centro Histórico da Capital, até o dia 5 de maio. Um verso na boca e um céu azul, um verso na boca e um céu de todas as coisas que vejo és tu que encanta estes olhos meus. Teus olhos me empinotizaram, alegraram o meu viver. Sempre que penso, por que não dizer? Se em todo pensamento amanheço enlouquecer da mesa posta do pé no chão, a única certeza é te ver, teve ilusão. da mesa posta do pé no chão, a única certeza é te ter meu coração. Se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las, né? Que tristes os caminhos se não for a presença distante das estrelas. Qualquer ideia que te agrade, por isso mesmo ela é tua. O autor nada mais fez do que vestir a verdade que em ti se encontrava inteiramente nua. Quintaneanda. Um verso na boca e um céu azul, um verso na boca e um céu de todas as coisas que vejo és tu que encanta estes olhos meus. Não há mais nada ao que pensar, Nem há o que dizer Teus olhos me hipnotizaram Alegraram o meu viver Sempre atento A não me contradizer Mas em todo pensamento Amanheço enlouquecer Da mesa posta Do pé no chão A única certeza É te ver TV e ilusão Da mesa posta Do pé no chão A única certeza É te ter Meu coração E na apresentação de hoje à noite Dentro do projeto Terreira da Tribo Eu Apoio O Rafael Herê mostra a parte do show Super Simples Onde mistura ritmos A gente já ouviu um pouco disso hoje Já desde o comecinho do programa, né Rafael? Sim, o Milão Baião Essa ideia de fazer a sua junção Do norte com o sul aqui, né? Musicalmente eu acho que A gente dobra o país É interessante E também outras poéticas Como nessa música Que tu mostra também Um pouco das melodias E das poéticas Que permeiam a tua musicalidade, né? É, sim Essa música é muito instintiva Eu fui cantando Pensando sobre a vida E deixando o pensamento fluir Assim mesmo Sem botar aquela barreira, né? Não vou pra cá Não vou falar disso Não vou só Me libertando E esse é um repertório Que tu tá trabalhando também Muito mostrando As tuas composições, né? E mostrando a tua voz Enquanto cantor, né? Tu que trabalha bastante Acompanhando outros cantores Outros intérpretes, né? Sim Eu comecei cantando, né? Aí comecei a tocar Porque gostava de cantar Mas daí com o tempo Eu vi que eu tocava Um pouquinho melhor Do que eu cantava Não, e realmente Foi surgindo trabalhos Foi surgindo bastante trabalho Como instrumentista Acompanhando cantores, né? Cantores E por cantar Eu também entendo um pouco Do jogo, assim De como se canta, né? Enfim Daí anos faço isso Acompanhando cantores A Valéria mesmo, né? Muitos anos acompanho a Valéria Mas agora também Acho que tava sentindo falta De dizer com a minha voz As coisas que eu quero dizer Com o meu corpo Enfim Sobre isso Pra mim Mostrar essas composições É também Uma libertação De coisas que estavam trancadas E que eu realmente resolvi Fazer Seja um fracasso Mas faça um fracasso Faça alguma coisa Diga, né? Sua voz Liberte-se E um dos espaços Dos grandes espaços De expressão Que a gente tem aqui em Porto Alegre Que é o espaço Da terreira da tribo É onde o Rafael Vai estar se apresentando Juntamente Também na mesma noite Tem a Michelle Cavalcante E o Johan Alex Que vão estar Dentro dessa campanha Da terreira Eu apoio A gente já teve com o Paulo Conversando aqui Ontem O Paulo Flores Falou sobre isso também E uma das maneiras De contribuir O pessoal pode contribuir De maneira sistemática É uma campanha De assinatura É o Benfeitoria.com Barra Terreira da Tribo Passando lá E conferindo os shows Também é uma maneira Bem interessante De apoiar E acontece Esse show Do Rafa Herê Hoje à noite Na terreira da tribo Pra quem não sabe Ali na Santos Dumont 1186 No repertório Também tem releituras E interpretações Pra outras Grandes músicas Da MPB Isso né Rafa? Sim Eu escolhi uma música Do Caetano Veloso Que se chama Um Índio Que traz também Essa questão Eu como descendente Direto Trago em mim Essa questão De não conhecer A minha ancestralidade Por várias questões O Índio tem muito ligado A questão da terra Mas não é só a terra em si É a terra Que a gente vive Que a gente se alimenta Da terra Que a gente respira O ar da terra A gente bebe água da terra Então assim Essa questão É muito forte De como Em nome da civilização Se mata um povo Se extermina Desculpa falar isso Mas é Isso né As missões Tá aí pra provar O que aconteceu Enfim E até quando tu faz Esse link Da musicalidade Também passando Por esse corpo Com essa tua estética Também tem toda Essa construção Essa desconstrução Mas esse é o papo Que a gente podia ir longe Mas o programa vai encerrando Então tá feito Mais uma vez aqui O convite pra conferir E também Poder conversar com o Rafa Herê Hoje a partir Das 20 horas Na terreira da Tribula E a gente vai fechando Rafa por favor Com um pouco mais de música O Índio então Com o Rafa Herê Por favor Um índio descerá De uma estrela Colorida brilhante De uma estrela Que virá Numa velocidade Estonteante E pousará no coração Do hemisfério sul Na América E um claro instante Depois de exterminada A última nação indígena E o espírito dos pássaros Das fontes de água límpida Mais avançado Que a mais avançada Das mais avançadas Das tecnologias Virá Que pavido Que nem Mahamadali Virá que eu vi Apaixonadamente Como Peri Virá que eu vi Tranquilo E infalível Como Bruce Lee Virá que eu vi Quacheto Afoxé Filhos de Gandhi Virá Um índio Preservado Em pleno corpo físico Em todo sólido Todo gás E todo líquido Em átomos Palavras Alma Cor e gesto Encher em sombra Em luz E em som magnífico Virá Em pavido Que nem Mahamadali Virá que eu vi Apaixonadamente Como Peri Virá que eu vi Em pain Palavras de cair Verá que eu vi Te amo Em pavido Que nem Mahamadali Em pavido Obrigado.